Eu já levava tecido, levava umas imagens, e a gente brincava de rezar missa lá. Inclusive, tinha uma funcionária que me ajudava com a questão de mesa, arrumava uma mesa para mim, e eu rezava missa na escola também. Então, desde muito pequeno. Meus pais contam que quando eu estava assim com mais ou menos um ano, um ano e alguns meses, quase dois anos, a gente foi para Paranaguá, numa peregrinação que teve, e eu já falava muito em ser padre, falava das imagens que eu via. Então, eles me contam que desde pequeno eu já tenho esse desejo de ser padre. Mas com seis anos, mais ou menos, que começou aquele desejo, instigando, tendo no meu coração, de ter uma capela para mim. do meu desavô Jorge, ele também tinha uma capela que pertencia à família. E aí, por conta que a comunidade não tinha capela, foi cedida para a Mitra. Eu não me inspirei em nenhuma igreja fixa. Eu sempre tive um carinho especial pela arquitetura neogótica. Então, eu tentei, através dos arcos, de janelas e portas, também da parte do forro, da cobertura, imitar igrejas góticas, que tem torre alta, que aponta para cima mesmo, para o alto, e uma cobertura mais também, mais alta, para que conseguisse fazer um forro detalhado. Mas nenhuma igreja, sim, sozinha que inspirou a construção dela, e sim o estilo, realmente.